Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, onde eu basicamente comento o que teve de mais relevante na semana. Sempre lembrando, temos aí a abertura de mercado todo dia de manhã, que eu acabo conseguindo abordar outras coisas que talvez não são tão importantes para fazerem aqui, para chegarem no Compom da Tese, mas ainda assim são coisas relevantes para se saber. Então aconselho sempre a coisa como um todo, tanto a abertura de mercado quanto o Compom da Tese. É sempre bom começar com o disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente teve algumas semanas mais agitadas com a coisa da Grupo Casas Bahia, Antiga Via, que estava mais corrido. Essa semana começou a dar uma aliviada na questão de novas informações, notícias e por aí. Bahia vai conseguir alcançar um pouco mais, dar uma recobrada de grande parte dos podcasts que tinham acabado ficando atrasados. Então essa sessão aqui de Compom da Tese vai estar cheia de podcasts no final. A gente passa então para as notícias. Lembrando, aqui embaixo na descrição tem os links ali para quem quiser achar os podcasts e também para as notícias que dão base aqui para a informação para quem quiser seguir e aprofundar. A gente começa com uma dinâmica que foi bem, eu vejo como bem positiva, que teve entre governo e Banco Central durante essa semana. Falas bem positivas do Campos Netos e falas do outro lado também, alinhados ali, indo numa direção de uma relação melhor entre os dois. Então a gente tem o Campos Neto falando, o governo tem tomado várias decisões do caminho certo. Tudo isso muito alinhado com o que a gente falou lá quando perguntaram na live, que saíram seleções, sobre se o governo iria ou não iria cumprir a meta fiscal, se tinha risco ou não tinha risco fiscal, muito nesse direcionamento que a gente falava. O Campos Neto falando também que, mesmo que a meta fiscal não seja 100% cumprida, os agentes econômicos percebem o esforço, mais uma coisa naquela direção. O Lula indo a público para falar que aqui ninguém vai dar cavalo de pau na economia, o que é mais um direcionamento, mais um indicativo, uma fala na direção de que não vai ter descontrole na economia nem nada disso. O Haddad, após a reunião entre o Lula e o Campos Neto, falando que começou uma nova era, entre aspas, de relação entre o Banco Central e o Planalto, que é bem positivo, novamente, indo num sentido de harmonização entre política fiscal e política monetária, o que é sempre muito mais interessante do que aquela belicosidade que era jogada do lado do governo para cima do Banco Central. O IPCA, com o dado divulgado levemente abaixo do esperado, dentro do resultado, a gente vê aí muito mais uma pressão de combustível do que das outras componentes, forte, baixa, contínua, baixa em alimentos. Então, assim, uma informação que vem alinhada e levemente positiva na direção de ainda um delta melhor do que o esperado. A gente vê também o IGPM nesse mesmo direcionamento, de uma alta já esperada mais abaixo do que era esperado. Então, reforça aí o alinhamento dos números da inflação. Taxa de desemprego aqui no Brasil caindo a menor nível desde o início de 2015, se não me engano, também com o maior número de empregados desde aquela época. Então, não é pura e simplesmente um aumento do desalento da galera que não está mais procurando. Tem, de fato, um aumento no número de empregados. Junto disso, a gente vê confirmando esse processo a massa salarial batendo recorde com mais brasileiros no mercado de trabalho. Então, a massa salarial como um todo em níveis ainda não atingidos até o momento que a gente vive hoje. O que são todos os direcionamentos? Nada miraculoso nem nada disso, mas todos os direcionamentos indicativos de uma continuidade desse momento econômico que, apesar de pressionado, consideravelmente estável, conseguindo lidar com a política monetária mais apertada e ainda assim numa direção que não parece nem próxima de algo recessivo ou extremamente negativo nem nada disso. Para fechar aqui essa parte, a gente tem um olhar mais a fundo nos ucranianos lutando na linha de frente. Então, tem um vídeo de 11 minutos da PBS NewsHour diretamente vínculo aqui do YouTube com o YouTube para ver esse vídeo para quem quiser, mostrando justamente pontos e coisas mais a fundo de como é que está a guerra da Ucrânia. É algo que a gente acompanha. Eventualmente saia um vídeo desse mostrando a coisa mais de perto com um correspondente especialmente da PBS NewsHour lá na Ucrânia. Então, eu acho que é interessante para quem quiser, está aí. Está falando dos ativos do portfólio, Minerva, dizendo que a China abriu mercado para exportação de carne bovina na Colômbia. A gente tem, se não me engano, duas plantas lá. Está a Boa Safra Sementes, a Soja 3, firmando acordo para adquirir 45% da soja também para produção de sementes. Aqui a gente está falando de um acordo que paga ali R$450 mil, então não é nada muito relevante para a operação. Está a BR Partners fazendo o IPO secundário para a saída das famílias fundadoras, precificado bem abaixo na faixa dos R$12,75. Nada que reflita na operação, não vejo como qualquer problema, muito mais uma questão de demanda de mercado, mas a operação acaba ganhando maior volume. Esse dinheiro que entra nesse follow-on vai para as contrapartes que já eram acionistas, não tem criação de ação nenhuma, nenhum dinheiro vai para a operação, nem nada disso. Não vejo motivo para o derretimento que a gente teve essa semana no ativo. Minha última compra, se não me engano, na faixa dos R$11, alguma coisa, então assim, se continuar caindo, teremos aumento de posição abaixo dos R$11 e pouco. Neoenergia e Comerq, Comerq que tem o IPO, que foi tentativa de IPO analisado no canal, está criando uma holding, uma JV, uma joint venture, com investimentos de até R$500 milhões de reais estimados para trabalhar com geração distribuída através de placa fotovoltaica, aquelas placas que botam no telhado de casa, armazém e por aí vai. E por último aqui, o CEO da Casa do Bahia assumindo também a vice-presidência de Operações e Comercial com a saída do... com a... agora me fugiu a palavra, com a saída, com a saída, com o pedido de demissão do anteriormente VP da área de Operações e Comercial. Não vejo como problemático, falei algumas vezes já que não vejo qualquer evidência de que aquilo ali seja negativo para a operação. então é um jogo que segue como falado pelo CEO, ele vê ali o ganho de estar mais próximo das operações e justamente por isso ter menos burocracia no processo decisório, na adaptação dinâmica e mudança da operação que são as pretendidas. Passando para os podcasts, a gente tem Política CBN com a Vera Magalhães falando do Aras, que... Augusto Aras, que saindo da PGR e tendo feito um trabalho que é uma questão de opinião, eu considero absolutamente medíocre para o negativo. Teve ali elogios do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes e por aí vai, ela comentando isso, acho bem interessante. O Justiça e Satania com o Mairovitch comentando justamente o... Também, se não me engano, também falando de vários papéis aí que foram feitos pela Justiça Brasileira de forma negativa, aqui está tudo em questão de Plutarco e não sei o quê, eu acho que vale a pena ouvir o coisa para o podcast, eu não lembro exatamente quais pontos ele pega. O Carlos Alberto Sudenberg falando do que o Banco Central, desse relatório de inflação que eles publicam, que é um calhamaço de página, dando-lhe meio que um resumo do que o Banco Central vê médio e longo prazo com relação à inflação, acho interessante. A gente passa para os que estão em inglês aqui no The Daily do New York Times falando do candidato, de um dos candidatos republicanos, das primárias republicanas dos Estados Unidos, Vivek Hamaswami, que é um imigrante que está concorrendo ali às primárias como candidato para o partido republicano e está começando a querer despontar, que é basicamente um Trump, mais Trump ainda. Eu acho que vale a pena conhecer o ator, para quem gosta de acompanhar a política americana, bem interessante o perfil que eles fazem dele com base em informação ainda muito recente, ainda tem muito mais para explorar. o The Daily novamente com A Marriage, A Secret, and A Crackdown in China, falando de um cara que aparentemente é uma história que mostra um pouco da cultura chinesa nesse momento, mas basicamente uma pessoa, um homem, que era casado e ele tinha um blog que falava ali de questões que talvez sejam controversas na China de se falar com relação à democracia e críticas ao governo e por aí vai, e aí ele acaba sendo preso e agora é basicamente a esposa dele lutando pela liberação dele pelo governo porque não bate com as leis do próprio país. O Drum Tower que fala justamente também da, que aborda mais a China, que é da The Economist, falando das mudanças que tem, Belt Tightening é o nome do podcast, falando das mudanças que estão tendo na política de Belt and Road, que é aquela política que a China tinha de financiamentos de grande porte em outras nações, justamente não só criando maior capacidade de logística e de infraestrutura, mas também um vínculo ali geopolítico, comercial com outros países e buscando ter maior influência global. A gente tem o What's Your Problem? da Pushkin, com Going to the Doctor Sucks, Can AI Make It Better? Falando de um projeto de um cara que está criando um programa de AI justamente para lidar com, basicamente simular ali um pedaço, pelo menos, considerável do papel que o médico faz com o paciente, bem interessante, mas novamente só vendo, só ouvindo para entender do que se trata, The Journal, The Wall Street Journal, com The Band of Debunkers Busting Bad Scientists, falando justamente de um grupo que diga as passagens que tem um nome bem engraçado, o nome deles é Data Colada, como se fosse Pina Colada do Drink, mas Data de dados, e eles têm um grupo que basicamente revisam, rebatem, analisam a fundo estudos científicos para garantir justamente que é seguida metodologia científica desde a parte da coleta dos dados até a parte de fato peer-to-peer critics e por aí vai. Está assim, bem interessante, eu acho bem interessante, nerd para caramba, mas vocês não viram nada de nerd, é o último podcast, é o mais nerd que eu já estimulei aqui na vida. Planet Money, falando do hacking que teve no X-Infinity, aquele joguinho de bichinho colorido que pagava com criptomoeda e falando justamente de quem foram os hackers, como é que eles conseguiram recuperar um pedaço daquele dinheiro vinculado à Coreia do Norte, então basicamente parte daquela grana ali sendo usada para financiar o crescimento do armamento nuclear que eles têm lá e aí justamente isso na minha cabeça pelo menos cria todo um vínculo ali do uso que está sendo feito nesse momento de criptomoeda, a forma que as agências de segurança têm de de fato combater aquilo, quão eficiente é ou não é e por aí vai, acho interessante. China Power, isso aqui também é um Delta mais nerd falando China's Underground Historians A Conversation with Ian Johnson basicamente falando ali de um cara escreveu um livro sobre os historiadores underground na China, então gente que conta a história da China sem omitir as coisas, muito através de PDF, blog escondido e por aí vai, e aí ele comenta justamente o quanto faz parte hoje em dia ou não da cultura chinesa a noção de como é que é a história da China, em que posicionamento eles estão globalmente, do quanto é uma narrativa feita pelo governo local, o quanto é de fato realidade do que eles vivem e veem e crítica ponto de vista e por aí vai, eu acho bem interessante, ajuda a entender um pouco mais do cenário na China como um todo, o The Intelligence com a The Economist com uma conversa com o espião-chefe da Ucrânia, está bem interessante, falando de vários pontos ali com relação ao que tange a guerra, e aí direto com alguém que está lá dentro que tem bastante relevância, que é justamente o chefe de espionagem da Ucrânia, o Odd Lots comentando o movimento de degrowth, de redução na necessidade contínua de crescimento de países e evolução contínua, não é nenhuma questão de ser pró ou contra, é uma ideia diferente que eu acho que vale a pena entender, explorar, conhecer, para mim fez bastante diferença ver um pouco mais disso, Babbage da The Economist também, a gente teve uma prévia no Intelligence semanas atrás e eu falei que eu estava procurando se tinha ou não tinha o podcast e saiu essa semana se não me engano, o podcast com toda aquela parte falando sobre as promessas da inteligência artificial para a revolução da ciência, então o Babbage com How AI Promises to Revolutionize Science, achei muito interessante, animal pra caramba, 300 exemplos, é um podcast mais longo, o The Big Take, eu falei que ia ser longo aqui isso daqui, o The Big Take, eu consegui alcançar vários podcasts, então acabou que tem bastante coisa interessante, o The Big Take da Bloomberg com o Megapaka is making millions of the clothes you toss away, basicamente analisando ali uma empresa baseada na Guatemala que tudo que eles fazem é pegar roupa de segunda mão americana, trazer pra Guatemala e basicamente ter um mercado com base nisso e toda a parte de precificação e de seleção das roupas, bem interessante, bem análise do business como um todo, nem sabia da existência, mas dar uma ideia de dar uma ideia de o quanto grande pode ficar mercado de roupa secundária, algo que pra mim abriu bastante o olho pra meu ponto de vista com relação a esse tipo de operação vai ser alterado daqui pra frente quando eu fizer uma análise ou alguma coisa do gênero. Novamente o The Daily, agora com o Sunday Read, que é uma leitura de domingo, então uma coisa mais, um áudio mais longo e sobre casos que não necessariamente tem vínculo direto com o dia a dia nem nada, então esse daqui falando do The Inheritance Case That Could Unravel An Art Dynasty, basicamente falando de um caso de uma mulher que era casada numa família aristocata e aí ela é, o marido morre, ela é meio que excluída da família e fica sem nada e ela começa a ir atrás do que ela tem direito e aí ela sem querer descobre todo uma conspiração de lavagem de dinheiro, evasão de taxa e por aí vai e agora a família está com uma cacetada de problema legal para resolver e parece que as cortes francesas estão indo em cima e agora levaram a sério o caso e aparentemente vai dar bastante problema para a dinastia como um todo. E por último, esse sim, mega, ultra, super nerd, só indico porque realmente me divertiu, eu acho que fala mais sobre mim do que qualquer outra coisa, mas eu ri bastante, é basicamente um podcast, um bebe de The Economist, falando sobre como aprender a amar matemática, então só o título já é terrível, é Bebe de How to Learn to Love Maths with Eugenia Chang, a moça é simplesmente incrível, o jeito que ela fala de matemática é maravilhoso, os exemplos, a conversa, o comentário para mim simplesmente foi incrível de ouvir, então acho que vale muito a pena, me sentir bem compreendido quando eu ouvi, enquanto eu estou falando eu já sinto vergonha já, porque eu sei que a galera vai me zoar, mas assim, me senti bem compreendido enquanto estava ouvindo o podcast, então por hoje a gente finalmente fecha por aqui, desculpa a carregada de podcast aí, mas estava bastante tempo ali que tinha coisa atrasada, justamente aproveitei essa semana para dar uma alcançada na quantidade de podcast que eu tinha para ouvir, justamente para sempre carregar meu cérebro com informação nova, estava acompanhando bastante coisa, mas acabava muito intermitente ali, sendo interrompido por questão de via, Caso Bahia e por aí vai, e agora finalmente eu consegui dar uma alcançada até ainda um pouco para recuperar, mas bem menos do que tinha antes, então por hoje ficamos por aqui, precisando de mim, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com 5, sai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e esse final de semana a gente tem de fato análises, tá galera? Valeu, beijão!